A verdadeira torcida do Palmeiras, contra o Bruno, contra os jogadores, nós devemos agradecer e devemos bater palmas a eles. Só isso. O restante tenho que comentar sobre o jogo. Acho que jogamos um jogo bem equilibrado, estudado pela forma como a equipe adversária jogava e conseguimos os três pontos que pretendíamos. Nós queremos agradecer nossos jogadores, comissão técnica, agradecer muito o torcedor que nos apoiou aos 90 minutos e nos ajudou muito nessa vitória tão importante que era necessário hoje. A gente sabia que ganhando hoje nos dava um passo muito grande na nossa classificação, então da importância do jogo. Então foi um jogo bem complicado, principalmente no primeiro tempo, porque o time do Júnior é um time que trabalha muito bem a bola, então é um time difícil de se jogar contra. Então acho que a gente fez uma partida, principalmente na marcação, muito consistente e criou bastante oportunidade para fazer os gols. Então a gente sai muito feliz pelo grande jogo e pela grande vitória. Felipe e Bruno, aqui à sua direita, perdão pela insistência no tema de novo, mas a informação que chegou para a gente é que vocês estavam muito assustados no vestiário com tudo o que aconteceu. Foi um fato que realmente assusta bastante. Desculpe, desculpe. Tu me viu com cara de assustado? Não, só estou te perguntando. Eu não tenho medo de bandido. Ninguém tem medo de bandido. Entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor e trabalhamos pelo nosso torcedor. Então é só isso que aconteceu. Ninguém estava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece. Pelo amor de Deus, parem com isso. E para dar visibilidade a quem merece, Felipe, nos três gols do Palmeiras, os três jogadores que marcaram fizeram questão de te abraçar. Isso mostra o carinho que eles têm com você, mesmo nesse momento difícil? Não é um momento difícil, é um momento em que nós perdemos uma competição. E nós temos mais três competições a disputar. Mas nós sabemos que, dentro de um contexto nacional, o Campeonato Paulista é um campeonato muito bem disputado por grandes equipes. Algumas com alguma preponderância sobre outras e que quando chegam um mata-mata, alguém vai ser vitorioso. E nós jogamos dois jogos bons com o São Paulo. Fiz questão de agradecer aos jogadores pelos dois jogos bons. Perdemos, perdemos uns pênaltis, perdemos. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Quem não aceita, também não adianta a gente ficar discutindo. Fizemos esse jogo de hoje e precisávamos dos três pontos. Bem, os jogadores se responderam durante a semana e no jogo de hoje com tranquilidade. Agora, esperar que no próximo jogo, que seja o nosso jogo, lá contra o meu lugar, né? Para que a gente possa, então, obter a classificação. Mas está tudo bem, tudo tranquilo. Jogadores trabalhando bem. E tem aquela brincadeira sempre entre nós, ali, jogadores de comissão técnica. O Jong fez o gol, a gente trata ele de uma forma diferente. Todo mundo mexe com ele, então, por isso, a gente vai... Fizeram questão de vir até o banco e mostra que a gente tem uma boa amizade, um bom relacionamento. Embora algumas pessoas achem que não, nós também não vamos contestar essas pessoas. Felipe, com a sua experiência, com a sua bagagem, você imaginaria que isso pudesse acontecer em um time de futebol há quatro meses, campeão brasileiro, e hoje passar por um momento que eu sei que você é chato falar, mas é necessário a gente tentar entender o que está acontecendo? Gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece. É por isso que eles fazem. A gente fala neles. Não precisa falar neles, gente. Eles não merecem. Mas é estranho? É estranho, não é estranho. A gente chorou e foi para dentro de campo. Aí, ó, pede para o Bruno. Jogaram, se dedicaram. É porque fizeram com que essa vitória, que era difícil pela qualidade, embora essa equipe tenha zero pontos, joga um futebol bem organizado, bem diferente, e causaram dificuldades no primeiro tempo. Então, foram lá, fizeram isso. É o trabalho deles, é o nosso trabalho. Vamos fazer o que é melhor. Se algumas pessoas entendem que o nosso melhor não é aquele que eles gostariam, não adianta, gente, desarmar as coisas, porque não adianta. O Brasil está em pé de guerra em todos os lados. Portanto, gente, deixar as coisas assim. E não, vamos falar muito. Não adianta nada. Para o Bruno, por favor, Bruno. O Palmeiras agora dá uma parada, né? São 15 dias praticamente até o próximo jogo, também pela Libertadores. O que vocês pretendem aproveitar nesse tempo para evoluir, até já pensando também no Brasileirão que vem logo depois? Sem dúvida, né? Acho que durante o ano é difícil a gente ter esse tempo para poder treinar, né? Então, já que nós vamos ter esse tempo, aproveitar muito bem para trabalhar. Quando a gente, às vezes, tem um tempinho a mais, né? O Felipão usa desse tempo para trabalhar alguma variação de jogadas, né? De tática do time, né? Então, com jogadores diferentes. Então, aproveitar esse tempo para a gente poder trabalhar e se preparar muito bem, que tem bastante coisa pela frente aí. Boa noite, Bruno Henrique. Boa noite, Felipão. Me perguntava ao técnico do Palmeiras, Felipão, o Palmeiras já deixou o Campeonato Paulista para trás, segue na Libertadores, já já vem o Brasileirão. São alguns meses de trabalho que se passaram. Quero saber da tua concepção, da tua análise, em que estágio o time se encontra nesse momento do teu trabalho? Você acha que ele está mais próximo do ideal? Ainda falta muito? A tua análise até agora do trabalho do time. Bom. Sabe por que vocês estão aqui? E a gente responde para vocês, mas quem usa as minhas respostas, as respostas do Bruno, não são os que estão aqui. São os que estão sentadinhos lá no estúdio. E lá fazem teses, e mais teses, e mais... Então, bom. Faça a tese com o bom. Felipão, aqui atrás. Eu queria que você falasse sobre a situação do Dudu, porque parte da torcida, após a eliminação contra o São Paulo, para muita gente ele deveria ter cobrado o pênalti, ele passou a ser criticado. Só que ele é um atleta que, talvez porque a referência seja alta, quando ele cai um pouquinho, se cobra de um atleta que já mostrou que tem muito potencial. E ele tem bons números no Palmeiras, no Allianz Parque, os números são melhores ainda. Como é que você vê o atual momento do Dudu, se ele ainda tem potencial de crescimento ao longo da temporada? Tem, ele sempre, se vocês notarem, nos últimos três, quatro anos que o Júlio está aqui, sempre no segundo semestre, o Dudu cresce ainda mais. Os dados, a estatística mostra isso. Então, ele tem ainda para crescer, mas eu não tenho nada a cobrar diferente do Dudu, pela entrega que ele sempre faz nos treinos, nos jogos, e é um jogador que a gente confia, todos nós confiamos. Felipão, sobre a sua escolha hoje, o Zé Rafael na equipe e no banco de reservas, o Ricardo Goulart. As características do time adversário, para também dar ao Zé Rafael a oportunidade de começar um jogo depois de um jogo em que alguns quiseram cobrar essa dificuldade do Zé, que perdeu o pênalti, eu preciso resgatar o meu jogador. Então, como eu tenho muitos jogos pela frente, eu preciso ter todo o grupo em condições, pensando positivamente, sabendo que eu confio nesses jogadores. Por isso mesmo, iniciou o Zé Rafael, e até também por um estudo das características do lateral direito adversário, que, passando bastante, ia nos oferecer uma situação de contra-ataque por aquele lado. Felipão, o Palmeiras foi campeão brasileiro do ano passado e você tem agora um bom período de tempo para trabalhar com a equipe. Quanto vai ser importante esse tempo que você tem pela frente para preparar o time do Palmeiras até para a estreia no Campeonato Brasileiro. E para o Bruno Henrique. Bruno, o Felipão falou agora sobre essa recuperação do Zé Rafael. Você que convive ali com ele, você acredita que ele sentiu alguma coisa? Ou o jogo de hoje, que ele foi bem, comprovou que está tudo esperado? É natural que todo jogador, quando é um pênalti, sente uma cobrança. Às vezes é uma cobrança pessoal. A gente sabe da responsabilidade que é bater um pênalti e errar. Eu já passei por isso aqui, mas a gente está sujeito a isso. Nós jogadores, nós trabalhamos muito para não errar, mas, infelizmente, isso acontece. Então, o Zé é um cara que, desde quando chegou, assim como outros atletas também, está trabalhando, buscando o espaço dele. Contra o São Paulo, jogou, jogou muito bem. E hoje teve oportunidade, o Filipão deu oportunidade para ele jogar e também fez uma boa partida, principalmente, taticamente, ajudando ali. Então, assim como tem vários jogadores que terão oportunidade durante o ano todo, como o Filipão sempre, desde quando ele chegou aqui, está fazendo com o nosso grupo. Então, acho que os jogadores estão correspondendo dessa maneira. Bruno, boa noite. Matias, tudo bem? Nem me lembro, vai, estou bem. O tempo que você tem para trabalhar o time para o Campeonato Brasileiro. Bom, é um tempo legal, porque nós vamos ter, nós já fizemos uma programação, aliás, nós fizemos a programação e divulgamos a programação sempre antecipadamente aos nossos atletas, para que eles saibam do início da semana ao fim da semana. não muda nunca. Portanto, algumas notícias que às vezes chegam a vocês são notícias interessantes, plantadas, entendeu? Não mudou nada o treino quando nós voltamos da Argentina. Estava marcado. Sabe? É difícil a gente ouvir algumas coisas e não ficar chateado. Mas, nós temos o plano o plano de trabalho já a partir de segunda-feira. Uma parte física bem determinada, uma parte de recuperação para três ou quatro atletas ainda que estão trabalhando em condições não normais. E aí, vamos ter o começo de uma etapa em que todos os jogadores vão ter que estar muito bem fisicamente e tecnicamente com algumas situações sendo trabalhadas nesses dias que antecedem, porque nós vamos ter que rodar a equipe, jogar cada... Jogamos com o meu lugar na quinta, com o Fortaleza aqui no domingo, na quarta com o CSA, no sábado com o Internacional. Portanto, os jogadores sabem que eles não vão jogar todos os jogos. Os jogadores sabem que eu vou rodar a equipe e eu, pelo menos, penso eu, que eles têm confiança em mim e que... Não entram. Tem? Não entram. Obrigado. E... todo mundo vai ter a sua oportunidade de mostrar que é útil para a equipe. Vejam bem que o Johan não estava jogando o Campeonato Paulista, mas a gente entrou em três partidas, se não me engano, da Libertadores. É porque eu confio nele, mas por outras razões não tinha como escrever. Então, nós vamos aproveitar para trabalhar, organizar melhor o que pudermos organizar e ver se nós conseguimos repetir o que foi no ano passado. Bruno, boa noite. Boa noite. Felipão, disse mais de uma vez que o melhor seria não dar visibilidade para esses marginais. Palmeiras acabou de divulgar uma nota aqui dizendo que esses vândalos não representam a torcida do Palmeiras e você teve a possibilidade de sair para jogar fora do Brasil. A gente sabe que o nosso país como um todo está vivendo um caos, independente do futebol, independentemente do futebol. Esse tipo de situação te faz repensar que você poderia estar tranquilo com a sua família em outro canto. Você repensa isso depois do que aconteceu, como é que foi essa chegada e para o Felipão sobre o Borja. A impressão que dá é de que ele perdeu um pouquinho de espaço no grupo, Felipão, por favor. Não, de forma alguma. O meu pensamento desde quando eu fiquei aqui é jogar, crescer mais ainda, de buscar títulos, brigar por título e marcar meu nome na história do clube. Independente das situações, não muda nada e eu vou continuar focado fazendo aquilo que eu venho fazendo, o meu trabalho, se dedicando todos os dias, trabalhando como profissional, que o clube espera que eu seja e fazer aquilo que eu planejei para a minha carreira, de conquistar grandes coisas aqui dentro do clube. Isso daí não muda nada a minha trajetória, que o meu pensamento é de ganhar títulos e marcar meu nome aqui na história e penso que vou trabalhar muito para buscar esses objetivos. sobre o Borja, ele vem trabalhando com muita vontade todos os dias e é um jogador útil, jogador interessante e que em determinado momento poderá de novo voltar a ter a oportunidade de iniciar uma partida. Filipão, você falou que alguns jogadores ainda estão com dificuldade física, por não estarem 100% ainda. Um deles é o Ricardo Goulart, claramente ele disse que antecipou o Goulart. que disse que... Desculpe, é porque a gente... Ele antecipou umas etapas, eu queria saber se nesses 15 dias você espera que ele já esteja 100%. É, é. É Goulart, é Carlos Eduardo, e mais também no departamento médico. O Rocha, que vinha de uma pequena lesão, então a gente vai recuperar esse pessoal, vai dar as condições para que eles estejam equilibrados no início do Campeonato Brasileiro. É suficiente. É suficiente. Dá tranquilidade, dá com tranquilidade, porque nosso departamento de fisiologia, nosso departamento de parte física e a parte de nutrição trabalham de uma forma espetacular. Valeu, valeu. Boa noite. tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL